Fala meus amigos, tudo bem? Viu o Mar aqui? Mostrar pra vocês um corpo de válvula desse câmbio ali que a gente está acabando de fazer e mostrar pra vocês pra você ter mais uma ideia mais um pequeno conhecimento sobre o corpo de válvula a gente está aqui com o corpo de válvula desmontado eu tinha problemas aqui em válvula de gaveta beleza? e resolvi mostrar pra você, olha só você que está querendo mexer com o câmbio automático é importante você ficar atento com a placa a furação da placa separador aqui junto, tudo ficar atento com essa gaiola, essa galeria aqui onde vai montado o solenoide de mudança de pressão, vai montado aqui e ficar atento qual que é a função de cada labirinto desse, cada galeria é o seguinte pra você entender mais fácil cada galeria dessa tem um número um nome e uma função então é importante você que está querendo mexer com o câmbio automático é importante você entender um pouco disso aí não adianta ficar correndo pra manual não adianta você ficar toma muito cuidado com o manual o manual é muito bom mas o manual ele pode aplicar pra vários tipos de câmbio diferentes e você pode se vender com isso aí beleza? então toma muito cuidado com aplicação por exemplo também de solenoide saber fazer a medição desse solenoide tem situação que você tem que botar num óleo quente e tal mas isso aí já é outra história pra outro vídeo aí mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês é o corpo de válvula limpinho imagina que isso aqui tem que estar limpo a mesma coisa de uma roupa sua no armário lá que você está indo pra uma festa o que que acontece? não adianta você ficar com preguiça qualquer probleminha que dá aqui você corre e troca o corpo de válvula vamos deixar claro um negócio seguinte você vai trocar o corpo de válvulas usado né porque zero da concessionária zero da fábrica nunca que você vai colocar agora por que que você tem que ter na minha opinião um certo conhecimento disso aqui? porque tem pequenos detalhes pequenos defeitos que você pode descobrir e consertar você está me entendendo ou não? as vezes eu aqui costumo que nem por exemplo eu acabei de montar todas as válvulas de gaveta aqui ouviu mal por que você não mostrou montando então? porque não tem como mostrar porque dá muito trabalho muita mão de óleo muito trabalho você tem que polir cada válvula tinha válvula aqui meia travada inclusive essa válvulazinha aqui que faz que amorteça a segunda essa válvula aqui ela estava bem travada no alojamento dela aqui você está me entendendo? então por isso que eu não mostrei montando mas eu aproveitei enquanto está limpinho sequinho e estou mostrando pra você tomar muito cuidado com válvula válvula A válvula B solenoide A solenoide B estou falando por cima porque eu não estou dando treinamento de corpo de válvula pra você e nem tampouco te ensinando nada eu só estou falando pra você tomar muito cuidado quando for montar a limpeza tem que ser 100% óbvio não tem nem o que falar isso aí mas a gente acaba falando a limpeza olhar todas as galerias se não tem arranhão por causa de um arranhão que tiver numa galeria dessa aqui você pode botar seu serviço todo a perder beleza então estou passando pra você mais ou menos sobre o corpo de válvula como que tem que ficar pra montar no câmbio aí você monta aqui um corpo de válvulas todo revisadinho com certeza que não tem nenhuma válvula de gaveta presa entendeu lá dentro válvula de gaveta só que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 né então aqui nós tem mais 6 7, 8, 9 daqui um emendado na outra 8, 9, 10 tem válvula de gaveta essa válvula aqui pra vocês que não sabem ainda essa é a famosa válvula manual essa válvula aqui que direciona o óleo pra engatar drive engatar ré e por aí vai beleza essa famosa válvula manual esses parafusos aqui eles montam o corpo de válvula principal já esses parafusos aqui montam a parte do solenoide viu a parte da galeria do solenoide no corpo de válvulas aqui beleza é muito importante você ver se não tem é é isso aqui é um filtro não dá pra ver não mas é um microfiltro se não tem furo nesses filtros aqui ó não dá pra ver direito mas tem um filtro aqui ó se você olhar deixa eu ver se dá pra mostrar de lado assim ó ó tem uma peneira um microfiltro aqui então muito cuidado com isso aqui pra você não vir montar errado tem que tirar cada válvula e fazer limpeza que elas podem travar na galeria aí começa a direcionar óleo pra lugar indevido lugar errado e você vai ferrar com o câmbio hein tô avisando se deixar essas válvulas aqui travadas você pode danificar o seu câmbio todo porque você monta o câmbio tudo novinho ali dentro mas qualquer coisa errada que tiver aqui no corpo de válvulas vai direcionar óleo pra galeria errado por exemplo a galeria 37 vai direcionar óleo pra 86 e você vai ferrar com o câmbio vai queimar o câmbio todo viu vai ficar um câmbio ruim pra passar marcha demora pra passar marcha patina na hora de passar marcha dá trânsito na hora de passar marcha e pode tá vindo do corpo de válvulas toma muito cuidado isso é só um pedacinho viu isso é só uma etapa porque aqui também sobre aplicação de cinta eu mostro muito isso aqui ó você pode olhar vídeo aí que tem muitos aqui mostrando sobre o é eu tenho muitos vídeos mostrando sobre a aplicação do pistão da cinta como que faz isso aqui entendeu então pra você tomar muito cuidado isso aí também toma cuidado com esses dois êmbolos aqui que tem lado viu tem lado certo de montar beleza mas eu só queria mostrar pra vocês e o corpo de válvulas e dar essa ideia pra você ouve o mar mas você não tá me ensinando nada como que monta meu amigo deixar claro o seguinte realmente eu não tô ensinando nada e nem tampouco tô dando curso viu eu tô dando dica como que você como que você deve proceder a mexer com isso qual só qual que são os princípios básicos pra você mexer com isso o que que é destravar todas as as válvulas de gaveta se tiver travada fazer limpeza ver se ela está andando livre aqui ver se não tem mola quebrada porque cada válvula dessa tem uma mola que faz ela trabalhar beleza ver se não tem válvula nenhuma até acendi a luz aqui pra ficar mais fácil te mostrar ver se não tem válvula de prensão reguladora de prensão travada ou desgastada comendo alojamento do alumínio igual tá ali se tiver ranhado mas se tiver ranhado não pode beleza é isso que eu tô mostrando pra você pra você ter ideia o que que é uma corpo de válvula beleza toma muito cuidado montar errado esquece pode jogar no lixo que não funciona viu não adianta tem um probleminha no corpo de válvula vou trocar o corpo de válvula inteiro você vai comprar um zero você vai comprar um zero na fábrica porque nem concessionária tem isso se você for comprar um zero pagar lá 15 mil reais no zero você vai comprar agora se você for botar de ferro velho colocar de internet meu amigo você tem que desmontar e fazer isso aqui que eu tô te mostrando e tomar muito cuidado com a aplicação de cada solenoide se não tem vazão vocês não estão vazando vocês estão vedando direitinho se eles estão funcionando corretamente pra você colocar lá toma cuidado tem solenoide desse aqui que é PWM ele funciona direto vibrando ele vibra tem solenoide que é ligado ou desligado e por aí vai beleza só tô passando nessa dicasinha aí pra tentar ajudar não tô ensinando nada pra você isso é dica viu ah viu mas você mostrou lá e eu fiz meu corpo de válvulas e ficou ruim meu amigo o que que eu tenho a ver com isso nada né eu tô dando aqui dicas os cuidados que você deve ter pra montar isso aqui eu não tô te ensinando a montar entendeu mas essa aí a ideia aqui é passar uma dica pra poder ajudar se inscreve no canal fica na paz aí